Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende Viu que tá lançando pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser muito legal Porque eu comprei uma coisa Muito legal Muito legal mesmo, velho Tipo, é um robô inflável Que anda Cara, sério Pra quem não sabe, eu sou fanático Fussurado por Star Wars Sempre, sempre, sempre amei Eu só não sou mais viciado em Star Wars Que o meu irmão, porque o meu irmão ele decorou Até as falas em espanhol Você tem noção disso? Tem uma hora que o Anakin Briga com o Obi-Wan lá, eles lutam O John Vitor sabia as falas em espanhol E ele tinha só 5 anos É, enfim, bom Galera, então eu amo Star Wars E aí, cara, eu tava andando Na loja de brinquedos e aí simplesmente Eu achei Sem Eu achei o R2-D2 grande, velho É tamanho real isso, velho É um tamanho real, o R2-D2 Se um dia ele existir, vai ser desse tamanho Sim Então, tipo, eu tô muito feliz Só que não é Só por isso que eu tô feliz Sabe por quê? Eu tenho Um controle remoto, velho Ai meu Deus do céu, ele anda Sério, ele anda, velho Ele anda Mas enfim Galera, antes de mostrar pra vocês Como funciona esse bichinho lindo aqui Eu preciso avisar vocês Que hoje teremos mais 3 vídeos E não é só vídeo ruim, tá bom? Não é só vídeo ruim Porque aqui só tem vídeo bom Aqueles mais humildes, né? Bom, galera Meio dia 2 horas 6 horas E 8 horas da noite Só vídeos legais Só vídeos legais Então assistam aí Eu tô falando os horários Por quê? Porque o YouTube ultimamente Está um completo Cocô Muito ruim Não manda vídeo pra vocês Então eu tô avisando os horários Pra vocês virem no canal Nesses horários, entendeu? Então é isso Bom, galera E galera Sério, velho Eu não sei se vocês sabem Mas antes de ontem Eu postei um vídeo Falando sobre o teatro do paraíso Sim, galera Paraíso O filme Paraíso O espetáculo Cara Tá muito bom mesmo Eu vou viajar o Brasil inteiro Mas já saíram Alguma cidade E você Já pode comprar o seu ingresso Cara Então compra Tá aí Primeiro link da descrição Beleza? Bom, galera Agora vamos parar de enrolar, né? E vamos mexer no meu L2-D2 Então é que ela já incorpora Vai, vamos lá Olha só Esse meu controlzinho é bem básico, né? Só que faz um barulhão Tá aí Faz assim Uhul Oh, oh 360 Uhul Vem Oh Que filha, velho Nossa, bugou Bugou 360 Oh Oh Mano, na moral Na moral Oh Eita, frio Mano, tá tombado o bagulho Boa E aí, Adão Beleza? Fala com ele, Adão Ele tá esperando você falar com ele Tá esperando você falar com ele Fala com ele Ele fica assim quando ele fica triste Olha, ele começa a se bater, ó Aí, ó Aí, ó Que você fez, Adão Você não fala com ele, velho Aí, ó Calma, querido Calma Calma Aí, ó Tá bugando ele Galera Agora é, agora é a hora de tentar quebrar mais um vidro com o robô também Tô brincando Não vai quebrar Porque, pô É um negócio inflável Mas não custa tentar Olha, 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 olha Galera Agora, como o R2-D2 é um cara radical Ele vai pular dessa altura E vamos ver se ele vai conseguir Vamos lá, R2-D2 Meu Deus O cara é a lenda viva, velho O cara é a lenda dos robôs, galera Vamos lá, essa manobra aqui é só os poucos sabem Só poucos sabem Vamos lá, olha só 3, 2, 1 Ele bate com a cabeça e volta, ó Vou ver se eu consigo fazer um obstáculo aqui com ele Eu preciso dar a volta só É fácil? É, mas eu sou uma anta Então fica difícil Vamos lá Eu disse que eu era uma anta Querido, você precisa passar por aqui E fazer a volta, tá bom? Tá Vamos lá É pra lá a sua mula Olha lá Olha lá, ele vem Olha como ele vem Olha como ele vem Olha como ele vem Ele vem batendo em tudo, mas ele vem Olha como ele vem Conseguiu, velho Que isso, mano Quem é a lenda dos robôs vivos? Quem? Bom, galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei E adicionam os favoritos, cara Vê se essa carinha não merece Muitos likes Olha a carinha dele, ó Então Merece, né? Merece Então deixa o seu like aí E, galera É nóis Última coisa E você quer assistir Paraíso Na sua cidade No teatro da sua cidade Um vídeo de 40 minutos de Paraíso Com interação Com dois bonecos gigantes Você Você faz o quê? Compra já o ingresso Que está aí na descrição Beleza? Tamo junto, galera Valeu Falou E... Tchau 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 Tchau